Música Carreiro, nesse momento nosso aqui no rancho não pode faltar o pagode de viola É isso aí, uma seleção de pagodes, Capataz E você criou a seleção de pagodes Criei pro nosso público É isso aí, cara, quero ouvir, manda aí Música A beirada do telhado é morada do coitelo Sanhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo O gaio da laranjeira sabe a peito amarelo No braço dessa viola, mineiro de Montebello Quando entro no catira, os meus pés são dois martelos Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada Na minha nova empreitada, não tem mata e nem espinhos Ferramentas não preciso, par de tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um coach cavalinho Música Barranco de lado a lado, metro e meio só de estrada Quem sai de lá com vida de um estouro de boiada Briga de foice no escuro, pra ele é marmelada Pra quem já caiu no fogo, uma brasa não é nada Meu pagode é um pé de vento e a viola é um trovão Ela dá um sentimento aumentando a inspiração O ponteio da viola espremece o coração Sapateia rapaziada e levanta Poeira do chão Por muito tempo essa viola fez o povo arrebiar A multidão aplaudia e a plateia delirar Nas mãos do rei do pagode só faltava ela falar Esta viola pagodeira eu gosto de pontear No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro A perda de um grande mestre e um exemplo de violeiro O maior de todos os tempos o campeão pagodeiro A eterna majestade o saudoso Tião Carreiro A nossa homenagem a Tião Carreiro e Pardinho A nossa homenagem a Tião Carreiro 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 Obrigado.